Alguém fez uma coisa mal na pessoa, aquela coisa que foi ruim, eles esqueceram, então está falando que... É isso mesmo. Não vai dançar a segunda parte para a gente aprender, senão não vai ter que fazer o tapete, tá? Não vai dançar a segunda parte, assim, não vai dançar a segunda parte, ele vai bater Não vai dançar a segunda parte, assim, mas... Não vai dançar a segunda parte, não vai dançar a segunda parte, não vai dançar E a doia padrão saiu, fui você que me tornou, quando o papo partiu, quem há oito Enquanto no momento eu quis Ficar perto do ventinho E agora sou feliz Pois em que eu venha Repete que você era a estrada Na minha subida Você é o amor da minha vida É meu amigo de lá Estou conhecendo a verdade que me leva a viver Você é a estrada, a janela A vida em mim, nos livros do mar A esperança que eu senti a dor Você é a planchão e o teu amor O tio e o mal ele partiu O barulho vai explicar de novo Que o barulho entendeu direitinho Como que é o mal? O tio, o tio Vamos prestar atenção agora Vamos prestar atenção Depois, sempre agora O tio, eu também Vamos prestar atenção no barulho Na morte da pessoa Passou faz muito tempo E eles nem lembram O tio também O tio, a pessoa deve ter falado no barulho Ele vai me machucar no barulho O tio, o instante O tio vai ter falado no barulho Assim, ele vai ter falado em muito mais Assim, ele vai ter falado no barulho Aí ele, a pessoa vai ter falado em muito mais Ele precisava Ele parou a dor dele Ele, ele parou a dor dele O tio, só ele é que era O tio, só ele que era O meuake Eu adorei Na mãe O tio, olha O tio, olha O Sofia, olha A Sofia está esperando Agora a Sofia Olha Tchau Tchau Sofia vai falar Marona, vamos pensar que é a nossa filha agora. Marona, ele não batiu novamente, que depois, sabe, foi muito tempo atrás, e aí ele deve ter esquecido, que até batiu novamente. E depois, mas aí, ele esqueceu, ele esqueceu, ele vai no outro, 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 vamos lá, Thiago, Henrique, Zé, Barone, vamos cantar inteiro agora, entre todas as partes, Barone, Isabela, vamos cantar, depois a gente conversa. Sentadinho todo mundo, vamos fazer uma rosa certinha? Então, cada gente aqui, ó. Essa. Sente aqui, ó, para fechar a roda. Depois a gente conversa, mas a gente vai cantar, tá bom? Olha lá, vai lá para eu mostrar para a sua mão, né? Está tudo... Então, a gente falou que ele vai fazer uma roda. Aí, uma roda? Vem mais para cá, para fechar a roda. Tem uma roda gigante. Faz uma roda gigante, gente. Lusa, e você é o abate de sal, me de Amém. 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 Amém.